A revelação de novas conversas entre o ator Márcio Schmelin e as atrizes que o acusam de crimes sexuais traz novos desdobramentos ao caso. Bom, esse escândalo que envolve personagens importantes da TV brasileira tem hoje um novo capítulo. Até então, o conteúdo guardado sob sigilo que você acompanha na grande reportagem de hoje com o Roberto Cabrini. Diálogos secretos Uma cortina de fumaça Se você não tivesse o poder, essas pessoas teriam mantido relações contigo? Cabrini, hoje eu entendo que isso é uma zona cinzenta. Pode ter pessoas que tenham tido relações comigo querendo ganhar alguma coisa, mas não ganharam. Não ganharam. Encoberta por denúncias de assédio Alguns dos seus atos podem ser descritos como assédio sexual? Que eu saiba não, que eu entenda não Agora, novos contornos com mensagens reveladoras A gente tem diálogos carinhosos e amorosos Como o que eu botei na interpelação de oito dias depois, em que ela diz que me ama Usaremos as falas na voz de atores Que lindo. Obrigada pelo presentão, o zorra que você me deu e tantos amigos de ouro Ai, eu tô chorando. Eu nem sei mais o que digitar Ai, te amo Eu te amo Um conteúdo até então guardado sob absoluto sigilo Te amo sem você me mandar nude Olha que puro É nosso Ah, e eu mostrei sem você pedir Que traz à tona a relação estreita entre o ex-diretor e comediante Marcius Mellen E as mulheres que o acusam de crimes sexuais Estou com saudade Grave? Quero beijá-lo Verdade? Todos os áudios e mensagens que eu tenho são periciadas e atestadas em cartório que são verdadeiros Todos Sem edições? Sem edições Todas Ou disfarce Isso também é esperado que ele vá dizer isso O que é lamentável é que ele tente reduzir a violência do que aconteceu com ela Um ano e meio após a primeira entrevista de Marcius Mellen na TV aberta Boa tarde, Marcius Boa tarde, Cabrinho Obrigado por ter vindo Diálogos secretos vêm à tona Preservaremos a identidade de testemunhas e de vítimas O que mudou depois desse encontro? 19 de dezembro de 2020 Marcius, vamos começar com uma pergunta fundamental Você me desculpa fazer de forma tão direta assim Estou diante de um assediador, um homem que usa o seu poder para se aproveitar sexualmente de suas próprias funcionárias? Nunca Eu nunca usei o meu poder para me relacionar com qualquer pessoa que seja Nem nunca troquei favores, nem prejudiquei, inibi, coagi para usar as palavras que a advogada usou Nunca As acusações de assédio e importunação sexual contra Marcius Mellen vieram à tona em dezembro de 2019 A principal personagem envolvida no caso é também atriz, Dani Calabresa Defina sua relação com Dani Calabresa Eu e Dani Calabresa a gente teve durante anos, que trabalhamos juntos no Zorra e na Escolinha também Uma relação de amizade, de respeito e de intimidade Essa relação foi totalmente tranquila e normal A principal acusação de assédio contra Mellen tem relação com uma festa ocorrida em um bar no Rio de Janeiro Com uma das mãos, ela imobilizou os braços da atriz Com a outra, puxou a cabeça dela para forçar um beijo Assustada, Calabresa acerrou os lábios e virou o pescoço Mas Mellen conseguiu lamber o rosto dela Em seguida, tirou o pênis para fora da calça Essa é uma descrição de um assediador Você conhece isso? Não Isso não aconteceu Se isso tivesse acontecido, Cabrini, a festa teria acabado Acabava a festa Se você olhar o grupo do Zorra no dia seguinte O grupo dos atores No dia seguinte Todos estão apenas comemorando o que aconteceu na festa Inclusive a Dani Nós, eu e Dani, trocamos mensagens no dia seguinte da festa No dia seguinte Não teve nenhum constrangimento entre nós Apuramos que a defesa de Marcius Mellen Usa esse novo conteúdo Para tentar demonstrar Uma possível relação consensual entre os dois As mensagens foram trocadas no dia seguinte A realização da festa Ei Se lembra do que a gente falou ontem? Esse recado prova que a gente trocaria mensagens no dia seguinte Adorei toda a maluquice da festa de ontem O que você não lembrar, eu te conto Beijo Marcius O que não é nada frio Meu Deus Bom dia Olha, eu não lembro o que a gente falou Só dos sete jeans que eu tomei Ah, e de alguns beijos Em clima de descontração Marcius faz questão de lembrar O que aconteceu Bom dia Eu, como não bebo Lembro de mais um pouquinho Dos beijos E algumas coisas mais Após a exposição do caso Em 2019 Mellen também divulgou uma mensagem de voz Que Calabresa teria enviado a ele É, fi Tô mandando esse áudio pra agradecer A mensagem linda que você mandou no grupo Todas as mensagens, né Que você manda sempre De apoio, de carinho E nossa Você não tem ideia como eu fico feliz De saber que você me acha talentosa Eu sou só fã pra c**** E nossa Eu não sei como Talvez eu chore Como te agradecer Por me dar um trabalho tão legal Por que você divulgou esse áudio? Eu tive que transcrever esse áudio na notificação Porque esse é um áudio importante É um Só um exemplo É um áudio O que ele demonstra? Esse era o dia do aniversário dela Eu mandei uma mensagem no grupo Aí ela vai e me responde no privado Ela vem no privado E dá essa declaração Isso é uma declaração de amizade De intimidade A festa e o suposto assédio Ocorreram em 2017 Mas nos meses seguintes A relação de afeto Entre os dois Continua É o que se sugere Em 31 de dezembro de 2018 A atriz envia mensagens de ano novo A Márcio Smelen Feliz ano novo Ciborguinho amado Eu agradeço a Deus por tantas coisas boas Que aconteceram na minha vida E a sua amizade é uma delas Obrigada por tanto carinho e apoio Sou fã demais Desejo muita alegria pra você nesse novo ano Beijo pra você e suas filhinhas lindas Meu amor Feliz ano novo Eu que sou seu fã pra caramba Amo muito você De verdade Conta comigo sempre Pra tudo Amo ser seu amigo Feliz tudo Você merece demais No procedimento investigatório O humorista também se defende De outras acusações específicas Uma delas seria De que no dia da estreia De uma temporada do programa Zorra Ele teria pego o celular De Dani Calabresa Sem autorização Para ver fotos nuas Que a atriz tinha no aparelho Apuramos que a defesa dele E cita outras mensagens Que negam essa versão Obrigada mil vezes Por lembrar de mim Melhor convite Te amo sem você me mandar nude Olha que puro É nosso Depois de mais uma mensagem A atriz responde Ah E eu mostrei sem você pedir Em 2019 Em 2019 A atriz procura o diretor Para falar sobre angústias Em relação A escala de trabalho Obrigada por me ouvir Querer ajudar Já é maravilhoso Parceiro comediante E chefe mais legal do mundo No mesmo ano Um racha Na relação entre Márcios e a atriz O rompimento Estaria ligado A um projeto Que não é aprovado Por Márcios Ele tenta se justificar Eu lamento que você fique triste Com a gente Tentei muito Que você fosse feliz Com a gente Entendo sua mágoa Com o furo Mas não queria mesmo Que você achasse Que a gente não te quer Não te admira O importante Cabrini É que em maio de 2019 Dani sai do projeto E começa a ter ódio de mim Está muito clara A linha do tempo De 2017 a 2019 Dani Calabresa Você tem dezenas De mensagens Trocadas comigo De afeto De carinho De intimidade De amizade Apuramos também Que a defesa De Márcios Mellen Está usando A mesma tática Para rebater As acusações Das outras sete vítimas Que acusam o ator Comprovar afeto Entre os envolvidos Essa é a estratégia Nos diálogos secretos Uma outra vítima Diz que sonhou com Mellen Um abraço longo e quente E pergunta O jogo está virando? O texto ainda parabeniza O ator pelo aniversário Aproveite muito o seu dia Mellen responde Olha esse jogo virando Esse sonho foi meu presente Obrigado pelo carinho Meu amor Em outro momento Mellen diz a uma das atrizes Que está com saudade E pergunta É grave? Ela responde dizendo Que quer beijá-lo E afirma que estão tendo um caso É oficial Em fevereiro de 2020 A mesma atriz Se solidariza com Mellen Após o caso Ganhar repercussão Hoje soube que a Dani Está conseguindo Juntar gente para falar E que tem gente Nada a ver com o caso Que está ajudando A dar força Para quem quiser falar de mim Vão querer que eu vire o Zé Maier Juntar quem? Como pode? Você é inocente, amor Não vai acontecer nada Eu te prometo Amor, calma Não deixe ela ganhar É terrorismo Alguns dias depois A atriz alega problemas de saúde E se afasta do trabalho A relação esfria Também após as acusações Virem à tona Outra atriz envia a mensagem A Mellen Em 27 de dezembro de 2019 Ela diz Amor, você está bem Com essa maluquice toda? Tô triste Mas seguindo Imagino Te escrevo para te dar um carinho Dizer mais uma vez Que te amo E que você é maior Que todas essas doideiras Obrigado, meu amor No depoimento à polícia A atriz afirma Que acabou naturalizando As situações e assédio Por medo de perder o trabalho Por receio de ter a carreira prejudicada E que acabou De alguma forma Aceitando o inevitável A todo momento Mellen afirma Que mantinha Longa relação profissional E de amizade Com as atrizes Em 20 de julho de 2018 Uma das enunciantes Envia a seguinte mensagem Ao ator Vem na nossa reunião Mas chega pelado Eu amaria fazer essa entrada Os diálogos que apresentamos Não representam a totalidade Dos contatos entre as partes Não se pode excluir Que as oito mulheres Que se declaram vítimas Possam apresentar Outros áudios Que apontem de forma Ainda mais clara Que Március Usaria o cargo Para obter favores sexuais De suas comandadas Procuramos os advogados Que representam As oito mulheres Subordinadas A Március Mellen Que o denunciaram Por assédio sexual E moral Perante a Ouvidoria Nacional da Mulher Do Ministério Público A nosso pedido Eles escreveram Uma nota em conjunto Que vamos divulgar Na íntegra Március Mellen Foi denunciado Por assédio sexual E moral Perante a Ouvidoria Nacional da Mulher Do Ministério Público Por oito mulheres Que eram Suas subordinadas Por iniciativa Do próprio Ministério Público As denúncias Geraram uma investigação Criminal E uma ação Civil Pública As denúncias São respaldadas Por depoimentos E provas Sólidas O sigilo Dos autos Protege Provas Que envolvem Inclusive A intimidade De terceiros Atacar As vítimas E tentar Desqualificá-las É infelizmente Uma estratégia Comum De acusados E assédio Para silenciá-las E desencorajar Novas denúncias Uma repetição Da violência Agora como ataque A reputação De quem fez As denúncias Nada Justifica O assédio No início Das investigações A advogada Das vítimas Maíra Cota Comentou As denúncias Ele praticamente Tenta desvalorizar Essa denúncia Como é que a senhora Recebe isso? Eu acho que A tática Mais antiga Entre os assediadores De tentar Desacreditar Reduzir E diminuir A dor Das vítimas O relato De Dani Calabresa Ele diz que Não aconteceram Os fatos Como ela relata Isso também É esperado Que ele vai dizer isso O que é lamentável É que ele tente Reduzir a violência Do que aconteceu Com ela Segundo o advogado Do ator Mellen Continua afirmando Que o sigilo Não o favorece E que por ele Tudo seria aberto As claras E de forma Transparente Mas enquanto Houver sigilo Ele será respeitado A continuação Dessa reportagem Você acompanha Daqui a pouco No Camera Record De toda a lei Que o sigilo O que aconteceu De morto Desacreditar De 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 De